Ó a TNN Aê 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 Cê nunca mais roubar a moto Tem que ladrãozinho Aê 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 Calma 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 rapaziada Antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram Segue aí para voce tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão Marcha Salve rapaziada, boa noite Que não é a voz e mora a família Iniciando mais um pra vocês aqui de GTA V Vida Real, certo? Tá chegando no canal do Tico Vilão agora Já desce aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho E segue o Instagram de como você é na tela, fechou? Debaixo o nosso canal do Tico Vilão Já comenta assim nesse vídeo aí Então vou deixar aquele salve pra você, certo? Meu parceiro especial do Tico Vilão, fechou meu truta? Vou deixar um salve aqui pra quem comentou no último vídeo Naquela rápida Um salve pra Wanda Suterro, Pablo Henrique Fabrício Cândido Um salve pra Dulce, Will Almeida, Vitor Silveira Gabriel Alves, Davi Enzo, João Miguel E Fábio RP, fechou? Então vamos de marcha, rapaziada Eu tenho um jogo de motos pra celular Não esquece de estar baixando, logo mais tá vindo um online Certo? E outro, eu vou dar uma otimizada Nesse outro aí que já tem, certo rapaziada Vou deixar poucas motos pra rodar em qualquer celular Fechou meus parceiros? Então vamos de marcha no videozão, ver o trailer Como tá o jogo e vamos de marcha Rapaziada, meus parceiros, esse aqui é o jogo do Tico Vilão, certo? Como vocês podem ver, rapaziada, tem várias motos Certo, meus parceiros? Ó, mano, moto que você quiser, que tem, certo? Todas as motos que a gente usou no Vida Real Família, entrando aqui é muito fácil Você seleciona a moto aqui, ó Deixa eu pegar uma motinha aqui, pum Pegar a Twister Pronto, clicou em jogar Entrando aqui, rapaziada Só você pegar a moto lá, meu parceiro, ó Controla a tela na moto, certo? Então já clica na chavinha E já vai pro seu pião, meu parceiro Vai pro seu pião, fiote Daquele jeitão, ó Só se divertir aí, rapaziada Curte o jogo aí, ó Rala pedaleira Tem manobra Certo? Pena cruzada E é isso, mano Vou mostrar pra vocês como é que baixa o jogo agora Chegando aqui, meus parceiros Vai escrever só M-E-N-O-R Certo? Do grau Certo, minha família? Vai dar um enter Vai entrar aqui Já vai ter que ir menor do grau, meus parceiros Aqui você vai clicar em instalar, certo? Antes você vai descer aqui E vai deixar uma avaliação pra gente aqui Certo? Vai estar ajudando bastante Daquele nosso 5 estrelas Fala, Pedrinho Meu parceiro Moleque doido Ixi Pé nórdico, vilão Aí é o seguinte, rapaziada Quem acompanhou o último vídeo Viu aí o que aconteceu Pra quem não aconteceu O Pedrinho vai explicar pra vocês O que que pegou, Pedrinho Fala aí, parceiro Que eu tô na mão da Europa É o seguinte, rapaziada, mano Os cara fez o tico de trouxa, certo? Nós vai atrás desses caras Porque, mano Eu tentei alertar ele, rapaziada Falando que essa tranqueira aqui Dessa moto aqui Era roubada E ele não me acreditou Entendeu, rapaziada? Então Nós tá indo atrás desse pilantra agora, meu parceiro Que não, eu vou logo em quarto Da polícia ali Certo, meu parceiro? E foi quem que roubou a moto? O Santi Mas o parceiro dele lá E vendeu, né? E vendeu pra mim, não foi? E é o seguinte, rapaziada Vocês falam, ah, Maitico, como você puxou esse fundamento? Se liga, rapaziada Nós ligamos os irmãos, certo? E é o seguinte, família Papo reto Nós ligamos os caras Nós puxamos o fundamento Fomos na GoPro do Santi Achamos a GoPro dele fazendo um bagulho Com o parceiro Não foi, não? Foi E o parceiro lá Dizendo que era de procedência certa É E outra, rapaziada Se liga, meus parceiros Lembra que nós foi buscar uns bagulhos com o Santi lá Com as motos Parceiro Já me liguei no QG também, certo? Nós só ligamos os pontos Pedrinho Falou Dá uma chance de confiança, certo? Mas Ele dá a palavra dele Que se o bagulho fosse pinada Nós podia cobrar ele Nós já ligamos os irmãos Vai ser cacete É não, Pedrinho? Com certeza Ele que me aguarde E o papo reto É um só, família Errou com nós É preto no branco Cacete vai comer E já era Nós vai achar ele Ele pode estar no buraco do fumigueiro Nós vai achar ele, parceiro Vai ser madeirada nele Vamos embora Entra lá dentro E arranca ele de lá, rapazi Na hora Certo, rapaz? Então nós vamos fazer o seguinte Vamos guardar essa moto em casa Que eu também não vou perder o bagulho, certo? Porque eu vou me vingar Eu vou meter fogo nessa tranqueira Vocês comentam aí, rapaz Se eu taco fogo nessa moto Certo? E é o seguinte também, Pedrinho Vamos pegar a Hilux logo E ele vai sujar o pé dele de barro E não vai subir para as ideias Lá em cima no campinho, hein? Certo? Nossa Vai botar os irmãos na bilhete? Não Os irmãos falaram que eu posso tomar meu Posso dar o cacete, parceiro Certo? Pediu uma volta Ela falou que eu não vou Rapaz, entendeu? Tá ligado Tá ligado Com esses caras, né? Claro que tá ligado Então vamos de marcha Certo, rapaziada? Vai ter um espaço de voz Que eu sei fazer Então você tem que ir na tranqueira Que você cobrar do mesmo Tá ligado, mano? Não, tá ligado Esse aí não pode ficar assim não Vamos corrigir esse bagulho Vamos colocar todos os pingos no i Certo, meu amigo? Não vai faltar um As ideias é uma só Vamos cobrar essa parada aí Vamos de marcha Ela perguntou para ele Mais de dez vezes, mano Essa moto aí é de prospecência certa Ficou perguntando Mano, é, pode confiar Tal, não sei o que, né, velho? Foi isso mesmo Foi isso mesmo Vou subir até por aqui Ficou andando dentro da rodovia aí Não vai ser cobrado Da melhor forma, parceiro É, rapaziada E agora o bagulho já tá com queixo Na hora que o custo puxou Tá com várias caminhadas Busca apreensão Certo? Ele tá ligado Alienada Ô, ô, ô Vambora Alienada o bagulho, parceiro Cê é louco, mano Alienada, irmão Quando cê não paga a caminhada, tipo Então Entendeu? Aí ela tá alienada Tá roubada Tá tudo aí Essa aqui tá toda lascada, mano Essa daí, mano Foi o cara que, tipo Tava pagando a moto Tava financiada, tipo Aí o cara foi lá e roubou ela Abra a porta aí Pra mim entrar com a moto aqui dentro Aí, entrei já Entrou Aí o cara foi lá e roubou ela, mano Tá ligado e ficou Vambora, vambora Aí alienou, né, parceiro? Ó, rapaziada Tá guardadinha aqui junto com a montadinha Vou trancar a porta, certo, mano? Ninguém sabe Já vou descer na casa do pilantra Que agora não vai pegar ele, mano Vamos pegar de jeito Entra na Hilux aqui, Pedrinho Mas, ô Mas será que ele vai estar em casa, Tico? Será que ele já sabe que vai estar na casa dele? Ah, não sei, mano Tem que estar vendo Vambora então, parceiro Peguei esse cara aí, mano Abaixa ele é hoje, rapaz Ele mora na onde? Ele mora na onde? Aqui na esquina aqui de casa Aqui Vamos passar já na anagoma dele lá Nós chegamos lá Nós vamos dar cacete Da agora Vambora Aí começa dando cacete Da agora Madeira Direto Ele vai aprender a ser homem, rapaz É nada Deixa aí Vambora Para a padaria, foi, mano Fecharam a padaria Tá, mano Tá tendo coisa Nessa favela aí, parceiro Ele mora aí nessa casa aí, ó Na esquina aí, ó Aqui? É, peraí Vamos passar na felipe também, ó Mas não tem nada aí Eu tenho a chave aí Ele esqueceu dessa, né? Eu que arrumei essa casa Para ele comprar Com o construtor que vendeu a minha outra Ah, verdade Ó, só tem uma moto rosa Amarra a bicha Vamos entrar aqui dentro Nossa Tava bom de levar logo essa moto, né? Não, não, não Eu quero cobrar de outras caminhadas, parceiro Não quero moto velha de ninguém também mais Não quero saber de moto, não Moto velha, mano Deixa eu ver Não tem nada aqui, família, ó Tá? Não tem ninguém aqui, meus parceiros Tudo arrumado Mas não tem ninguém Vamos sair pra fora Ele correu, ele correu Meteu uma acha Ele levou O bagulho já chegou nele, já, mano Tá ligado? Já, ó Já, já chegou nele, já, parceiro As caminhadas Mas é o seguinte Peraí, peraí, peraí O belho aí, o belho aí, ó Para, manda ele para lá Ei, meu Deus Para, para, para 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 E aí, Tiquinho Meu irmão Meu irmão? Você tá mó Judas, hein, vagabundo Poxa, Judas Papo reto Papo reto Papo reto E aí, e aí, e aí Nem, nem, nem Nem entenda Nem entenda Hoje ele já vem me agredindo Não, não Papo reto Deixa eu falar Calma aí, calma aí Deixa eu falar Calma aí, parceiro Que o bagulho Nesse jeito Não vai resolver nada É o seguinte, meu truta Nós Nós tem as ideias, certo? Que você pegou a moto com o Santi Você vai falar onde o Santi tá, parceiro O Santi não tá aí Entendeu? Você levou o bagulho também Você falou que o bagulho Era procedência pra mim, certo? Então tá ligado Você falou que sua palavra Não faz curva já Já liguei os caras Ema, ema, ema Cada um com seus problemas É? Não Vai machar não, tio Já para aí Já para aí Já para aí Vai falar ou não? Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Deixa eu falar Cadê? Aqui, ó A cara Cadê? Vai falar ou não, João? Ah, então, mano Eu liguei pro Santi aí Tô tentando falar com ele Desde manhã E não consigo falar, mano Certeza que ele descolou aí Que a moto era roubada E meteu o pé, parceiro Ah, mano Eu vou achar esse vagabundo, parceiro Papo reto aí Nós vamos pegar ele Você também Três horas Três horas Não, papo reto Salve dos irmãos, irmão Três horas Lá no campinho Lá em cima da favela da barragem Falou? Pode pegar sua moto Três horas você encosta lá E nós vamos atrás desse comédio Vamos embora, Pedro Vamos embora Lá nós resolve Lá nós resolve Essa caminhada aí Vamos embora Seu safado Vamos embora Muta aí no carro aí, família Vamos atrás do Santi agora, família Vamos ver se nós achar ele Certo, rapaz? Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos descer lá Pro fim dele, certo, mano Vamos ficar mocados Que ele vai ter que ir lá, rapaziada Certo? E nós vamos esperar Se ele chegar lá Nós vamos grudar ele E vamos jogar dentro do carro Vamos embora Rapaziada, meus parceiros Eu e o Pedrinho já tá aqui Faz mais de duas horas Certo, mano? E até agora nada A mecânica tá fechada Não tem um funcionário lá dentro Trabalhando Ele vai ter que vir Que é pra abrir, né, Tico? É Ele vai vir em qualquer hora, parça Vamos ficar de boa aqui Entendeu, meu truta? Se ele chegar aqui Tá ligado Mano Vamos embora Vamos esperar Vamos esperando aqui, família Certo? Já faz mais de meia hora Que nós estamos aqui, né? Faz, oxi Nós já ficou dentro da Hilux no ar Já desceu Já desligou a Hilux Desligou o ar E nada do pilantra chegar Nada do pilantra chegar Parece que ele tá vindo de ré, né? É Não sei, parceiro Agora, mano Tô imaginando Se ele fugiu Realmente ele não vai vir aqui, Pedrinho Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Agora, agora, agora Tem que poder passar aqui, Tico? Vou dar uma multada, Tico Vem aí Quem que é esse carro aí, mano? Ô, tu arrudeia por um lado, Tico? Eu arrudeia o pelo outro, né? Vai cercar ele Pera, 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 pera Agora, agora Pera 3, 2, 1 Aê, vagabundo Nem corre, Tio Nem corre É você, mano É você, mano É você, mano É você, mano Nada, não Eu ia te ligar agora, mano Ligar não, parceiro Ó, papo reto, parceiro Um salve é um só O bagulho é pinado, certo? Nós temos a prova Ô, não, não Não Parei me agredindo, mano Calma, calma Calma, filha Calma Primeiramente Isso aqui nem o começo, certo? Não, mas primeiramente O cara não tem nada a ver com o bagulho Não tem que ver com a minha agredida, não Sim, tem que a polícia parou Eu e ele Coloquei a prender Eu e ele E outra Ele acompanhou as ideias, certo? Ele é prova do bagulho, então Então Não, mas Não, mas Você tá ligado que quem pode só cobrar é o lesado Ninguém que cobrou é disso aí, não Mas, 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 porque você fugiu, então Porque você fugiu Eu fugi, parceiro Parado Você acha que eu vim pra casa Você fugiu O parceiro lá falou O seu parceiro que foi com você no bagulho Eu, mas você não sabe de nada Ó, já entra no carro aí Deixa esse golfeio Entra aí na porta de trás Já manda esse cara entrar no carro Vai, parceiro Vai, vai, vai Que não vai Vai sujar o pé de barrojo Vai, vai, vai Você que me agrida Tá metendo do louco aí, rapaz Querendo que nós fossem presos, mano Vambora, vambora Você acha mesmo que se eu tivesse fugido, eu ia voltar aqui? É Na hora você tinha que aparecer, né? Vai, você não fugir Eu tô arredando bem, ó Que roubaram a minha arma Aí, rapa Vou me encostar ali Sete meus parceiros No campinho Vamos cobrar Sete, sincero E outra, meu parceiro Não vou te devolver a moto, não, tá? Vou ficar com o bagulho Vou ficar com o bagulho Vai ter que devolver o dinheiro, parceiro Não, é isso mesmo E outra Certo? Se você quiser me negociar lá com a moto Você devolve o meu dinheiro Marca o local e eu te entrego o bagulho, certo? Não, se quiser ficar com a moto da hora Se eu devolver o seu dinheiro e já era, rapaz Não Agora vai ser as ideias, certo? Mas é o certo, parceiro É o certo Mas você tá ligado Vamos levar nas ideias, então, aqui Já que tá falando de ideia Tá ligado, se você me bater Você não pega o dinheiro de volta, né? Não, não Parceiro O sobe já foi dado, certo? Ou é uma coisa e é outra E aí, os caras ligaram o quê, Pedrinho? Falou o quê? Aí, parceiro Toma a sua atitude que você quiser É certo, mano? Você foi lesado, o maluco Deu a palavra Os cara deu o aval, João Vai ser isso e já era Vamos subir lá pra favela E vambora Ela falou mais assim O que você fizer tá sob a nossa resposta É, é isso mesmo, mano E outra Se o seu parceiro, Pedrinho, encostar a mão em mim Parceria que vai entrar nas ideias Me dá madeira Você tá madeira, rapaz Vambora Quem quiser cobrar, vai cobrar você, parceiro Vambora Rapaziada, meus parceiros É o seguinte, mano Já cobramos o BL Certo, já tá tudo certo Agora é a vez do Santi Já deu a versão dele Fechou, meus trutas Tá ligado Agora Tô com o irmão formigão aqui O bichão já deu o aval ali, certo? Vai ser cacete Já era, mano Entendeu? Aê, parceiro Papo reto, mano Não queria fazer isso com você, certo? Mas você me enganou Fechou, meus trutas Querer eu passar o pra trás Fechou, meus parceiros Eu ia te pagar o caminhão Certo que tava faltando a parte da grana da moto Mas combinado é combinado, certo? Você tá ligado que eu ia chegar com o dinheiro na data que eu te falei Fechou, meus trutas? É isso mesmo A joia aí vira de costa e tá ligado, meu parceiro Vem atrás do cara, rapaz Fala aí, Pedrinho Não foi não, parceiro? Vamos cobrar agora, família Roubou a moto Vemos atrás Vai ser ideia e pouco pra entender, meus trutas Certo? Calma aí, tio Minha mão tá coçando aqui pra bater nele Aê Calma Aê, aê Você nunca vai roubar a moto Senta o ladrãozinho Aê, já, já, já Tá bom, tá bom Pega seu bagulho e vai embora, parceiro Não passa mais na feira da minha casa, não Falou, João? Para, para Já bom, já era Vai, vai, vai Falou, falou Senta, rapaziada, mano Esse foi o vídeo Quem gostou deixa o like Mano, vai ter volta, família Papo reto, meus parceiros Calma Ele não perde pra esperar Vamos de marcha